Música Ah não, tem mais uma só, acabou daí Ixi, agora todo mundo aqui No pedal aqui, ó Aí ó, tem que sair alguém dali, ó Ixi, vai ser difícil, hein Aí ó, vai agora pra frente Aí, isso, agora sai daqui Aí, isso Certo, ixi, empurraram Empurrei, ó Isso, agora sai, rápido Vou pegar as coisinhas aqui Capinha de voar, botão A Isso Olha, todo mundo morreu ali Eles mal viram, né Ah lá, o prefeito morreu Uita, morri Não, quase morrer É, tem que Tem que sair correndo e já apertar É isso, ó É isso, ó Vai indo Vai lá, Rosinha Rosinha Agora todo mundo aperta o botão R É isso, ó Ó dinheiro, ó dinheiro, ó dinheiro Agora, vamos ver Tem que fazer Ah, pegar a botinha ali De correr, ó Botão A Aí, agora todo mundo fica Quem tiver com a bota Fica lá por último, lá Ele vai empurrar os outros No caso, né Aí, ó Empurrei nós, aí Isso, aí Perfeito Pode ir aqui, ó Ah, se a botinha É perto, botão A Então, segura o botão A Isso, ó E a botinha também Destrói esses negócios, aí Então, quem botar a botinha É isso, ó É isso É, a Rafaela é ligeira Aí, ó Pegar o Magneto Aqui agora Você viu que vai lançar um filme novo Do Lexman Cansou, né Peraí Deixa eu ver quem vai empurrar quem Peraí, eu tenho Ai, meu Deus do céu Caiu Ah, é Deixa eu pegar Ô, o Gê Ô, Gê Por favor, Gê Deixa eu pegar aqui O prefeito Venha Isso Aê Opa, aí Azul Isso Eu tenho que ir lá E pegar todo mundo Agora eu venho aqui Opa Agora Ô, Gê Por favor Agora eu venho aqui Opa Vem aqui alguém Opa Opa Puta que pariu Tá difícil o negócio aqui, hein Peraí Aí, ó Quer ver, ó Sai de alguém daí, ó Ah É mesmo Peraí Não tô conseguindo Peraí Tem que ser dois Tem que ser dois Peraí Opa Só Quem tá com o outro magneto aí, ó Vem aqui, Gê Então É, agora Mire lá e pega alguém lá Não tá dando, né Faz assim, ó Rafaela Pegue O prefeito E joga ele Vem aqui, Gê Sai da, sai da, sai da, sai da, sai da Sai da, 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 ai, ó, aí, ó, jogue a vela Vai, jogue de novo O prefeito é o nosso covaia Ah, tem outro caminho aqui Vem aqui também Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vem aqui Isso Nossa, alguém vai ter que ir buscar o prefeito Sai daí, Rafael Deixa eu ir lá pegar o Vem aqui Agora você fica Fica aí Nossa, até eu fui junto Isso Pera um pouquinho Vem aqui Isso, puxa Ups, agora o que eu vou fazer Eita Pera aí Deixa eu ver como fazer agora Ah, entendi Agora vem aqui alguém, pega os dois Ups, o que aconteceu Pera aí Ixi, morreu Vem aqui Nossa, tá foda o negócio aqui Vem aqui, fique aí Ande pra frente Onde que eu tô Pra frente É isso Vai, vai, vai É, acho que você tem que puxar bem na hora que ele tá vindo Eu acho Fica aqui do ladinho assim Assim, é isso A hora que eu estiver puxando Pera, aperta só uma vez Ah, é isso daí mesmo Vai Eu vou puxar se você aperta Não, acho que é com azul Aperta de novo Aí, ó Agora tá azul, tá vendo lá Então vou puxar Aperta Aí, tá vendo É o exemplo que tem que fazer Mas pera aí Aí, vai, vai Puxe Mas você entendeu, né Aí Aí, vai Vem pra trás Isso Agora vai ali, Rafaela Você pro outro lado No cantinho Isso Aí, isso Agora Vem pra cá, G Usa o magneto aí Agora vai, Rafaela Aqui pro canto E o G E o G E o G puxa daí Quer ver, ó Vai cair Puxa aí pra não ver Ah, é Então pera aí E aí Pera aí Puta Não Não Ele vai puxar Não Ó, G Ó Isso Vai, isso daí, G Olha lá Pega o prefeito agora Puxa Isso Nossa, demorou horas Esse negócio aí, mano Vão louco É, beleza Vai, aperta aí É, ó Bicho Olha aqueles bichinhos de gelo Lá O G Pegou dinheiro, ó Tá todo mundo congelado Isso Vamos lá Seguindo em frente Aí Seis minutos, mano Não louco Aquela brincadeira ali Demorou, hein Aí, vamos ver quem ganhou O G ganhou? Ah, não Eu ganhei Ê O prefeito Foi em último Ê Beleza Da hora Tá gravado Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.